Oi, pessoal, eu sou Rafael Barros, eu sou geógrafo e professor da área de geoinformação na UFRJ. Trabalho com disciplinas como técnico de levantamento de campo, focando em drones e GNSS, assessoramento remoto, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E fui convidado para falar um pouco sobre controle de qualidade da geoinformação. Então, aproveito agora para convidar todo mundo para se informar sobre a jornada de geotecnologias, que vai estar acontecendo nesse ano, no final do ano, no finalzinho de novembro ao início de dezembro, e que tem inscrições que vão ser abertas em setembro desse ano. Tem várias chamadas nas mídias, nas redes sociais, procura, tem o site da JGTEC, a sétima JGTEC, para se informar sobre ela. Vamos nos encontrar lá pessoalmente. Bom, por que falar de controle de qualidade? Normalmente, os produtos que a gente vai gerando, seja em projetos, em papers, livros, ou mapas em geral, a gente faz eles com grande qualidade e pouca gente questiona isso. Mas essa qualidade não é mensurada, nem de forma estimada, e muito menos ela é divulgada. Então, as pessoas acabam usando o produto sem conhecer qual é o nível de qualidade esperado daquele produto. A gente usa, muitas vezes, baseado no conhecimento da trajetória, da tradição dos profissionais que estão envolvidos com aquele produto. Ou seja, o usuário não é informado, o quanto que pode ter ainda de resíduos, de erros, de pequenas falhas, ou até mesmo de vieses, em um dado produto dessa área de já informação. Então, conhecer a qualidade é conhecer esses problemas, esses pormenores que podem influenciar, que podem ser importantes em alguns projetos. Mas essa tradição de fazer a subavaliação ainda não está amplamente disseminada. É preciso fazer um esforço grande para conseguir essa disseminação, transformar isso em uma rotina mais universalizada dentre as pessoas que trabalham com essa área. E, como toda mudança que envolve uma tradição, uma cultura, ela é custosa e demorada. Mas, em alguns casos, entendo que na nossa área muitas vezes é, ela precisa ser feita, é preciso gastar esse tempo e fazer esse esforço. O que é o controle de qualidade? O controle de qualidade é um assunto muito genérico, muito amplo e que tem muitas dimensões. Então, a gente pode pensar em diversos aspectos do controle de qualidade. Alguns bastante complicados, outros mais simples. As mudadoras de carro, quando vão anunciar um carro, elas fazem questão de mostrar quantos anos de garantia ela dá. Antigamente, elas davam um ano de garantia, mas isso foi mudando com o tempo. Algumas marcas que já estavam aqui ampliaram um pouquinho para três anos, outras chegaram há cinco anos. Então, as marcas mais cobiçadas ainda dão cinco anos de garantia para o carro. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam, eles têm conhecimento e sabem que a grande maioria dos veículos não vai quebrar nada importante naquele tempo oferecido, como garantia. Mas como é que eles sabem disso? Eles sabem disso porque eles fizeram muito teste, avaliaram a qualidade de todos os componentes que compõem aquele carro. Então, eles sabem estimar o percentual de falhas. E aí, conhecendo o percentual de falhas, eles podem avaliar o quanto que compensa oferecer de garantia, porque vai atrair mais compradores quanto mais garantia eles puderem oferecer. Com os mapas e a informação geral, a gente deveria fazer alguma coisa bem parecida. A gente não tem feito isso de maneira sistemática, mas cada vez mais eu vejo mais gente fazendo isso, mais gente se preocupando com isso. Então, avaliar a qualidade de qualquer produto envolve, como eu tinha falado antes, diversos aspectos. Na nossa área de informação não é diferente. Então, a gente poderia pensar no mapa, a gente teria que avaliar a completude do mapa, a atualização dele, a que ano ele se refere, em que anos ele é válido, para que período ele é válido, a consistência lógica das feições, ou seja, o elemento que está ali deveria estar mesmo para aquele tipo de mapa, para aquela escala. e outros dois, que são os que a gente vai focar, que são as duas exatidões mais comuns, exatidão posicional, saber, quando eu meço uma coordenada com qual erro estou lidando, ou seja, quando eu vejo um ponto no mapa, ele está ali no mundo real, naquele lugar ou em que outro lugar, com que erro ele pode estar localizado. E exatidão temática, que tem a ver com o conteúdo, com o que você mapeou de fato, você diz que uma classe é determinada, saber quão certo isso está. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas últimas. Exatidão e acurácia são praticamente sinônimos, é a mesma coisa. Eles têm a ver com você comparar o teu produto com uma referência. Então, se tratar de uma coordenada de um ponto, é você comparar essa coordenada do mapa que você gerou, no insumo que você vai utilizar, e a coordenada do mundo real, desse mesmo ponto. A precisão já tem a ver com a variabilidade dessa coordenada. Se você medir várias vezes as coordenadas desse mesmo ponto, com que erro você vai ter que lidar? Essa variação no valor é a precisão do produto. Então, a acurácia costuma se relacionar com o erro externo, enquanto que a precisão se refere ao erro interno do produto. A gente quer que ele tenha o menor erro interno possível, o menor erro externo possível. Em alguns momentos, uma coisa pode ser mais importante que a outra, mas normalmente as duas são buscadas. Vamos imaginar que a gente precisa fazer o mapa, seja ele qual for. E esse mapa vai ser feito a partir do uso de uma ou mais imagens orbitais. Não importa de que satélite, com que resolução, mas vai ser usada uma imagem para isso. Bom, antes de usar essa imagem para gerar o mapa, eu preciso conhecer a acurácia posicional, a exatidão posicional dessa imagem. Poderia ser uma fotografia aérea. A gente, no Rio de Janeiro, tem as ortofotos do IPP. Em Niterói, eles também têm disponibilizadas na rede, um sistema deles, ortofotos do município. Então, a gente pode usar qualquer desses produtos, além dos gratuitos do Lansat, por exemplo, do Sibas, mas a gente precisa conhecer qual é a acurácia, qual é a exatidão com a qual eu vou estar lidando no meu mapeamento. Ela atende a escala do mapa que eu pretendo gerar? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida, porque se a acurácia do insumo não atender a escala alta do seu mapeamento, você precisa fazer alguma coisa, ou trocar de insumo, ou corrigir aquele insumo. Porque, senão, o mapa que você vai gerar vai carregar aquele e mais alguma coisa de erro, além do dado original. Para fazer essa avaliação dessa exatidão posicional, a gente tem que usar dados apropriados como referência. Que dados são esses? Eu tinha dado o exemplo dos pontos. Eu posso procurar pontos na imagem e obter as coordenadas que eu considero como referência daquele mesmo ponto. Normalmente, a gente usa pontos de controle, pontos de verificação, que a gente levanta em trabalhos de campo, utilizando equipamentos e métodos apropriados. Mas esses pontos também podem ser obtidos a partir de bases cartográficas em escalas apropriadas para isso. A gente nunca pode utilizar um dado de referência que tenha uma exatidão inferior àquela que eu preciso no produto final. Tem que ser sempre um pouco maior. Posso também utilizar outras imagens que já foram validadas, que já foram testadas e eu conheço. Sei que a exatidão delas, a exatidão posicional delas, é maior do que aquela que eu desejo. Então, também pode ser utilizada como referência. E estou falando de imagens, um produto que é bidimensional. Então, eu avaliaria a planimetria, o erro planimétrico, ou a exatidão planimétrica. Mas eu posso ter que utilizar no meu projeto, no meu trabalho, um MDS, um MDT, Modelo Digitais de Superfície de Terreno. Esse assunto também é tratado em outro assunto do glossário. Então, vocês podem consultar para tirar mais dúvidas. Mas se usar esses produtos, esses produtos tridimensionais, onde a gente está sempre interessado no valor da cota, valor da altitude, eu também preciso avaliar a qualidade deles. Eu também preciso avaliar a exatidão posicional, no caso, o valor da altitude que esses produtos vão estar indicando. Então, eu sempre tenho que testar os meus insumos nas dimensões que eu precisar deles. Se eu trabalhar só de forma planimétrica, eu posso testar só na imagem. Mas se eu vou usar também o MDS, ele também precisa ser testado. Existem algumas normas oficiais, ou pelo menos algumas normas, algumas propostas metodológicas consagradas para fazer testes. No Brasil, em termos de exatidão posicional, a gente tem um padrão, que é o chamado PEC, o Padrão de Exatidão Cartográfica. É um decreto-lei de 1984, mas que o Exército Brasileiro fez uma proposta de atualização e chamou de PEC-PCD. É o PEC do Produto Cartográfico Digital. Então, como o nome sugere, já fui pensando mais nos insumos digitais, porque lá, em 1984, era cartografia analógica, os insumos eram analógicos. Então, teve uma atualização, inclusive com um acréscimo de uma escala mais... de uma classe um pouco mais exigente. Todos os dois, no final das contas, eles vão propor a comparação de valores no mapa com valores de referência, de valores no insumo com valores de referência. E vão analisar um percentual, que vai ser considerada a tolerância aceitável para erros. Essas tolerâncias costumam ser chamadas, reconhecidas como CE90, ou o erro circular em 90% dos pontos, quando se está avaliando a planimetria. E LE90, o erro linear em 90% dos pontos, quando a gente está considerando avaliar a altimetria. e, além disso, tem ainda uma tolerância para o desvio padrão. No geral, CE90 ou LE90, buscam dar um indicador sobre a exatidão ou a curácia. E o desvio padrão ajuda a gente a entender o erro interno ou a precisão do produto. Não é especificado, infelizmente, a quantidade de pontos que deve ser usado para avaliação. E esse é um assunto polêmico, assunto complicado, que não tem uma solução formal, não tem uma proposta única formal. Existem métodos estatísticos para você chegar a estimar um número adequado de pontos. Mas nem sempre é trivial, fácil chegar a responder a todas as demandas estatísticas para isso no mundo real. E aí acaba que ficou meio que comum o uso de uns números que eu chamo, entre aspas, números mágicos, que são números que todo mundo aceita como sendo um mínimo bom para que a estatística dê suporte, para que você possa considerar que o resultado é robusto o suficiente para ser confiável. Então, 30 pontos é um número mínimo bom, desejável. E é possível ainda trabalhar com pelo menos 20 pontos quando se considera que são amostras pequenas e você entende que os seus dados seguem uma distribuição normal. Então, esses números costumam aparecer na maior parte das avaliações que se faz seguindo normas mais rigorosas. Com amostragens apropriadas com número suficiente, a gente vai poder conhecer esses erros dos produtos e poder confiar, saber até que ponto eles podem ser utilizados. Eles permitem, inclusive, a gente classificar qual é a classe de qualidade para cada escala de trabalho. Então, o PEC e o PEC-PCD falam nisso, classe A, B, C, ABC e D, esse foi o PEC-PCD, para cada uma das escalas com que você vai trabalhar. Então, são informações importantes, objetivas, que você sabe até que ponto aquele produto pode ou não ser utilizado. Claro que, quanto mais crítico for o uso de um produto, mais rigor a gente tem que aplicar no método de análise da exatidão, da exatidão posicional nesse caso. A gente vai avaliar o quão rigoroso, o quão robusto vai ser o teste em função da aplicação daquele produto. Pensa no mapa de risco, onde a gente vai eventualmente dizer que pessoas podem continuar morando num lugar em risco de deslizamento, risco de movimentação de massa em geral, você vai deixar pessoas morando num certo local ou você vai remover pessoas. Você não pode errar nisso, mas para trabalho onde não envolve esse suco de problema, claro que acaba sendo mais flexível. a gente sempre deve seguir normas e métodos mais robustos de análise, mas nem sempre isso é possível, especialmente nesses casos onde não há um risco à vida, o risco de grande prejuízo financeiro envolvido. E é sempre melhor você fazer algum teste, mesmo que ele seja mais simples, do que você não fazer teste nenhum. Então, algum conhecimento sobre a qualidade do produto é melhor do que nada. Quanto mais crítico for o uso daquele produto, mais rigor você vai ter que ter nesse teste. Mas vamos supor, então, que nós fizemos os testes, a nossa imagem ou a nossa fotografia aérea, seja um insumo de entrada que for um outro mapa, o que é que seja como insumo de entrada passou no teste da exatidão posicional, ou seja, ele atende a escala-alvo do meu produto final. Então, eu vou usar ele. Se passou, eu vou usar. Se não passou, eu vou ter que rever. E aí, novamente, eu quero usar, por exemplo, imagem para gerar um mapa de cobertura e uso da terra. Seus insumos estão aprovados, quantos insumos vão posicional, a gente vai seguir adiante. Eu vou poder trabalhar, processar os dados para gerar um mapa derivado, nesse caso, o mapa de cobertura e uso da terra. Se eu não cometer nenhum erro de processamento, o mapa de uso e cobertura da terra vai ter uma exatidão posicional igual, um pouquinho inferior aos insumos que eu usei como entrada, porque sempre tem propagação de erros. Mas, se eu não criar erros sistemáticos, se eu não cometer falhas, esses erros vão ser mínimos. Provavelmente, não vai mudar a escala de trabalho. Então, entendemos que o nosso dado de entrada foi aprovado, eu posso agora trabalhar, posso gerar o mapa final, mas eu vou ter que avaliar também esse mapa final, esse mapa que foi gerado. E, para isso, eu vou avaliar a exatidão temática ou a exatidão de conteúdo desse mapa. Então, eu vou ter que dizer o quão certo está esse mapa. usuário desse mapa quer conhecer isso. E aí, essa avaliação da exatidão vai variar em função do mapa que você vai gerar. Mas, se a gente usar o mesmo exemplo de um mapa de cobertura e uso da Terra, onde eu tenho um conjunto de classes mapeadas, o que a gente vai fazer, na verdade, é checar se esse mapa corresponde à realidade. Então, novamente, a gente vai comparar o mapa gerado com o mundo real, aquilo que foi mapeado. Eu vou tentar avaliar o quanto tem de erro no mapeamento daquele conjunto de classes, seja quantas classes forem. Eu quero saber se onde o mapa disse que existe uma classe qualquer X, no mundo real, de fato, é aquela classe X. A extensão dela está certa? Ela vai até um certo ponto e muda para outra classe? É claro que tem uma faixa de transição entre as classes, normalmente, muitas vezes, pelo menos. Mas, eu tenho que saber se o mapa retrata bem isso. E qual é o percentual de acerto desse mapa? Todo mapa tem pequenos erros. A questão é, os erros têm que ser pequenos o suficiente para ficar adequados para a aplicação que você quer. Então, a gente vai analisar todo o conjunto de classes e cada classe individualmente. Então, a gente analisa todo o mapa. Novamente, para isso, a gente vai utilizar amostras. Amostras que representem as classes no mapa e o mundo real. Então, com isso, a gente vai avaliar os acertos e os erros do mapa. Essas amostras, novamente, podem ser levantadas em campo, também utilizando técnicas, equipamentos apropriados. ou elas podem ser obtidas como referência de outro produto que você já conheça a exatidão, tanto posicional quanto temática. E ela tem que ser igual ou melhor do que você pretende que o seu produto final tenha. Então, você pode utilizar outros produtos como referência, desde que você confie neles, desde que você conheça essa informação, essas informações de exatidões posicional e temática. como é que a gente avalia isso? Tem diferentes propostas de avaliação e aí não tem uma norma como tem a avaliação da exatidão posicional. Mas existem alguns índices que são bastante utilizados, alguns são bastante simples, outros são mais complexos, mais robustos em geral, mas dois índices bastante simples ou melhor, duas soluções bastante simples que são comuns, todos os trabalhos têm apresentado, muitos trabalhos pelo menos têm apresentado eles e que são fáceis de se obter são a exatidão global e o índice Kappa. Os dois se baseiam na comparação entre as amostras identificadas em uma classe e identificadas no mundo real ou pelo menos em algum outro dado de referência. E o que vai ser feito é uma organização desses dados na forma de uma matriz que é chamada matriz de confusão onde vão ser indicadas a quantidade de amostras que estão corretas e as quantidades erradas em cada classe e é feita uma avaliação disso. A exatidão global é um pouco mais simples, ela busca avaliar só os acertos e o índice Kappa além dos acertos busca avaliar também o que deu de confusão entre uma classe e outra. Então, em geral, o índice Kappa é um pouco mais rigoroso, um pouco mais robusto do que a exatidão global. É um índice que eu costumo indicar para ser utilizado. Em geral, nos resultados, a gente vai ver que o índice Kappa costuma ter valores um pouquinho mais baixos indicando que tem um pouquinho mais de erro no mapa do que a exatidão global. e é por causa dessa maior robustez dele que eu costumo indicar ele para ser utilizado em uma avaliação mais simples. Então, fazendo isso, você tem a informação sobre a avaliação da exatidão temática e da exatidão posicional e você deve, você pode e deve divulgar isso. É claro que isso só não basta. Eu até entendo que dentro da avaliação da exatidão temática, a gente também deve considerar uma outra questão que já foi alvo de outro vídeo da conexão, que é a área mínima de mapeamento. Então, vale a pena dar uma olhada nesse assunto porque ele se conecta bem com essa questão da exatidão temática. Tem uma relação bastante próxima às duas coisas. Acho que as duas têm que ser muito cuidadas durante o mapeamento. Obrigado, então, pela atenção. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e aproveito para pedir a todos que estão assistindo para se inscrever no canal, para curtir o vídeo e convidar colegas da área para fazer o mesmo. Até a próxima!